O ano é 2023 e o país, Brasil. Durante todo o ano que está para acabar, acompanhamos diariamente diversos casos que aconteciam em todos os cantos do país. Quase que online, lives, entrevistas e comentados nos deixaram sempre com a ansiedade de que tudo sempre podia piorar. E piorava. Confira agora em duas partes como andam os crimes que mexeram com todo mundo no crime e mistério S.A. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Atualização dos Casos, parte 1. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, jogar sininho, marquem nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Você veio comigo até o final deste reencontro que vamos fazer com os casos que foram acontecendo ao longo de 2023. Não serão todos, porque os que eu já separei e que aqui estão no canal, eu acho que já vai ter que precisar de parte 2. Mas isso eu vou... Vamos vendo ao longo aqui do que eu vou falando. Se eu vou sentindo, vai ficando muito mais tempo. Se eu falasse de todos os casos, teria que ter parte 3 e parte 4, porque são muitos crimes. Foram muitas coisas que a gente abordou ao longo de 2023. Aqui eu vou trazer uma atualização de como estão os casos que não obrigatoriamente tenham acontecido em 2023, mas que possam ter tido mais desenrolares ao longo de 2023. Então, aqui a gente vai conversando, eu vou sentindo como é que está a coisa. Se precisa cortar em parte 2. Com certeza, muitos dos casos que eu vou trazer aqui, eles serão recolocados, serão novamente conversados sobre eles ao longo do ano de 2024, 25, 26, 27, 28, porque tem casos que vão se resolvendo mais rápido, casos que vão se resolvendo com menos velocidade. Uma coisa que eu já adianto aqui é que eu percebi que muitas das tristes histórias que aconteceram em 2023, ou tiveram seus desenrolares no próprio ano, ou vão ter logo agora em 2024. Eu sempre digo que o fechar do caixão para as vítimas vivas, porque aquela que morreu, ela não é a única vítima de um crime, né? Um criminoso, um assassino, ele quando mata uma pessoa, ele mata também uma mãe, mata um pai, mata uma avó, mata um amigo, mata um tio, mata um vizinho, mata uma pessoa que vai descobrir, esse crime vai ficar traumatizada pelo resto da vida. Então, quando se morre uma pessoa, se morre, aquele nome, aquele rosto se fecha, mas todo o entorno também é um grupo de vítimas. E para essas vítimas, o fechar do caixão, para essas vítimas vivas, a despedida real, o momento que você pode caminhar mais com saudade, sempre, sempre, vai se sentir aquela sensação de que foi arrancado de mim. Com toda razão, e é lícito, e tem que ser assim, somente para quem amava aquela pessoa que partiu de maneira tão desnecessária. Mas, para essas outras que ficaram, então, em busca de justiça, é somente no dia do julgamento, quando tem um julgamento, inclusive, justo, que o caixão se fecha. E a partir dali, você pode criar um novo legado para aquela vítima, um novo legado para si mesmo, pais passam a fazer parte de vítimas unidas, pais passam a poderem seguir sua nova história, amigos se despedem e ficam com as suas fotos para os seus amados TBTs, que serão sempre uma forma de manter a quem se foi, de alguma maneira, sempre lembrado, porque é muito importante a gente ter muito respeito à vítima e, principalmente, não deixar que aquela pessoa se apague, porque se apagar aquela pessoa, você apaga a história curta que ela até pode ter tido e, principalmente, você apaga a fome do algoce, né? Você permite que o assassino ou assassina, eles tenham uma vida que, no Brasil, infelizmente, ninguém fica preso, dependendo do crime, mais de 30 anos, dependendo do crime, quando aconteceu mais de 40 anos, que isso mudou em dezembro de 2019, a gente passou a ter um novo teto de anos que a pessoa pode ficar na cadeia. Eu gostaria só de saber se a vítima que morreu, ela também tinha esse teto, então ela só poderia ter vivido o que ela viveu, ou ela foi arrancada do seu próprio caminho e tudo bem. Eu discuto muito isso aqui, eu falo muito e eu não vou parar de falar. Eu peço que todos nós entendamos que cabe a todo mundo questionar, sim, os seus deputados, os seus senadores, em quem votamos, para que olhem de fato as leis como algo que nos sintamos mais acolhidos por uma justiça. Eu vou falar de casos aqui que, somadas às penas dos algózes, elas batem quase 315 anos. Só que ninguém ali vai ficar mais de 40. Então, tudo se torna praticamente irrisível ver penas aplicadas, ver penas concedidas pelos juízes que estão fazendo o seu trabalho. é quase um escárnio com todo mundo, porque essas pessoas sabem que não vão ficar mais de 40 anos, se ficarem, porque vai ter saidinha, vai ter semi-aberto, vai ter aberto, vai ter condicional, vai ter tanta coisa bonita para essas pessoas. E eu, de verdade, gente, eu não vou, eu não estou dizendo, eu aproveito aqui para falar, que tem gente que me ataca falando que eu sou quase um, uma pessoa que quer ver bandido morto, não é isso, mas é uma questão que eu quero ver o bandido pagando aquele, aquilo para o qual ele foi condenado. Eu não estou dizendo também que a pessoa que roubou pão por fome, ou se a pessoa furtou por necessidade, essas pessoas têm que ser olhadas de outra maneira. É para essas pessoas que a lei pode ser mais, digamos, branda. O que não dá para a gente ter é um cara que mata, como maníaco do parque, dezenas de mulheres que foram encontradas, porque outras podem nunca terem sido descobertas, e em 2028 vai estar na rua. E aí? Como ficamos como sociedade? Não é? Por que a gente aceita tudo o que a gente aceita? Por que a gente vê lá no Congresso as pessoas brigando? Eu vou sim falar disso, brigando para, ai, proíba o casamento gay. Filho, o cara casou com homem, a mulher casou com mulher, tem nada a ver com você, não está afetando a sua vida. Agora, se o cara matar, pode matar você depois. Aí pode afetar a sua vida. E isso, e também a famosa palavra empatia, seja realmente aplicada. Eu não preciso perder alguém que eu amo para entender a dor de quem perdeu aquela pessoa que se foi. E, principalmente, a sensação de injustiça que fica muitas vezes. Então, nesse preâmbulo todo que eu falei aqui, vamos aos casos que aconteceram em 2023, para a gente perceber o quanto sofremos, o quanto vimos a crueldade acontecendo a cada dia. Não fiz aqui uma ordem cronológica, tá? Eu vou, às vezes, falar de um caso que aconteceu em julho e depois um que aconteceu em janeiro. Eu peguei, fui pegando ali pelo canal para entender a coisa. Por isso que eu vou começar, inclusive, pelo caso mais forte que aconteceu, pelo menos por uma história jurídica, que é o caso Evandro. Sete pessoas foram presas em 1992 de maneira injusta, errônea, covarde, maldita e, principalmente, sabida por quem deveria saber. Sete pessoas foram ali. Eu não vou falar todos os nomes delas, porque aqui eu tenho, inclusive, uma live que eu fiz quando os sobreviventes entraram. Já entrou a entrevista do advogado do Figueiredo, que foi um grande anjo na vida dessas sete pessoas que acreditou neles desde o início, quando ninguém acreditava. Os sete foram colocados lá em 1992. Por toda a história, eu não vou ficar contando todos os casos. Se você não sabe, pega aqui no canal, porque senão, se não daqui, vai acabar em 2025. Vou ter já que ficar falando em 2024. Mas o menino, o Evandro, some, é encontrado um corpo que, em princípio, é apontado para ele por teste de DNA, que, com toda a razão, a Beatriz Abadge questiona uma das sete sobreviventes, uma das sete inocentes sobreviventes, e que eu acho, eu gostaria, como sociedade, que fosse feito, de fato, um novo DNA, porque uma outra carcaça do lado foi encontrada e foi dita que era de menina, e quem tinha sumido por ali era o Leandro Bossi, com dois detalhes, né? Se não era o Leandro Bossi, dane-se quem era essa menina que morreu ali. A gente não precisa fazer nada. Então, não era o Leandro Bossi, ninguém está procurando, deixa essa ossada aí. Essa ossada, 30 anos depois, foi, graças ao Ivan Mizanzuk, de ficar em cima, foi feito um novo teste de DNA e foi comprovado que aquele esqueleto encontrado era, de fato, do Leandro Bossi. Então, como se errou lá atrás, apontando que não era o Leandro Bossi e foi feito pelo mesmo laboratório, ali de Minas Gerais, que era o que fazia a época, por que que o corpo do Evandro, de fato, é dele? Deixa eu aqui essa pergunta, comentar o que você acha. Como o próprio Ivan me falou uma vez, não precisa nem fazer exumação do corpo. Existe uma parte do corpo do Evandro que foi mantido no IML paranaense. Por que que não se faz um novo exame? Ah, a família tem que pedir, o Ministério Público não pode solicitar. O que que faz? Por que não? Por que não sabermos? Além de tudo, sim, confirma o Evandro, Evandro. Não confirma o Evandro. Cadê Evandro? E quem é aquele corpo que está ali? Porque todos merecem justiça, os famosos e os não famosos. Mas os sete foram condenados de maneira covarde por todo um sistema cruel, como eu já falei essa palavra algumas vezes e vou usar muitas outras porque não consigo achar outro adjetivo. covarde e cruel pela imprensa da época que queria vender jornal, ter ibope na TV. Tem dois jornais que sempre vão apontar, a Folha de São Paulo e eu acho que a Folha... Tem um outro jornal que eu esqueci o nome agora. Esses dois jornais são os únicos que nunca, que sempre questionaram a veracidade da culpa dessas sete pessoas e éramos achincalhados, inclusive. Mas esses sete foram apedrejados, chamados de bruxos, bruxas, de magia disso, magia daquilo que praticamente comiam o coração da criança. Trinta anos depois, o Ivan Mizanzuco faz o ótimo podcast dele, Projetos Humanos, sobre o caso Evandro e ele consegue inclusive as fitas que revelariam a tortura pela qual aquelas pessoas passaram e por isso teriam então confessado. Minha vida, meu amor, ninguém consegue passar por uma tortura, ok? Eu não sei nem como aqueles outros dois... Tem duas pessoas que não confessaram de nenhum a força que eles tiveram para sobreviver a tamanha tortura. Os outros não conseguiram. Eu te aviso, nem me mostro o alicate que eu já estou falando que, sei lá, matei Jesus, entendeu? Então assim, mas para isso serve inclusive a investigação. Para que aquele depoimento tomado daquela maneira seja confirmado ou seja revertido e seja feito então justiça. O Ministério Público do Paraná foram muitos anos se negando a se rever tudo e agora no final de 2023 conseguimos ver os sete inocentes sendo inocentados. O que vai acontecer a partir de agora é um novo capítulo da história. Alguém matou aquelas duas pessoas. Alguém matou o Evandro, se for o Evandro, alguém matou o Leandro porque a alçada estava ali do lado. Aquilo é um típico cemitério. Nenhum seria o que ele é. Pode ser alguém que ficou apontando o tempo inteiro, porque uma coisa que eu aprendi ao longo de todo esse meu caminho de crime, que eu já fiz vários casos como Tony Flor e tudo mais, muitas vezes o autor está bem perto da polícia apontando para um lado para que a polícia não veja que é ele. Então o caso Evandro, os sete foram inocentados, o ano termina mais feliz por eles com certeza e aí eu deixo aqui a questão. E agora? Quem é que matou o Evandro? Como é que a gente vai descobrir isso? Continuando com crianças e com Sofia, além da menina Sofia do Mato Grosso, a gente teve a menina Sofia aqui de São Paulo e ela teve um desfecho muito forte nesse caso, porque o pai que, com todas as provas materiais, apontam ele como o homicida da filha, ele foi julgado novamente depois de alguns anos e dado como homicida culposo, não doloso, ou seja, ele não teria matado a filha, ele teria tido, foi sem vontade que tudo aconteceu, porque segundo ele, ele estava tomando banho, a menina ficou brincando com um saco plástico e morreu asfixiada na sala. Segundo toda a perícia levantada, tem aqui um caso excelente que eu fiz com a doutora Solange Beretta, onde ela destrincha toda essa história, a perícia que foi muito bem realizada aponta o completamente contrário, o saco plástico teria sido apenas para encobertar todo um horror que essa menina passou lá dentro, com marcas visíveis de violência doméstica e tudo mais. Mas o cara foi sentado, o pai agora está inocentado. Criança também, outro julgamento que foi muito impactante, depois de anos de espera, foi do menino Joaquim, e onde também tivemos uma surpresa no final. A mãe e o padrasto do Joaquim, que moravam com o menino, foram julgados de maneiras diferentes. O padrasto foi condenado por homicídio doloso e tudo mais, e a mãe foi inocentada. Para os júris, para os jurados, a mãe também é uma vítima, uma vez que teve seu filho arrancado dela pelo algoste do padrasto. Mas é a vida que segue. Você tem alguns casos que, infelizmente, eu sei que o pai tem aqui no canal um caso comentado que eu fiz, porque eu já tinha entrevistado o pai do Joaquim há alguns anos, e também eu fiz uma entrevista com um advogado do pai do Joaquim. Ele não vai, o pai não vai entrar com recurso, ele prefere encerrar, porque são anos da vida dela em cima disso, mas acho que a promotoria entrou com recurso pedindo revisão da pena sobre a mãe. Outra que, falando de mãe, tem mãe que perdeu o filho e que foi inocentada, e tem a mãe que perdeu a filha, e que a gente não sabe como será. A Elaine, que foi um caso também, acho que foi a primeira pessoa a conversar com ela, que ela é do canal, eu fiquei muito emocionado das coisas que ela me falou na primeira entrevista dela, eu entrevistei ela duas vezes, inclusive a segunda com o ótimo advogado dela. Onde a filha dela desaparece no dia do aniversário dela, ali em abril, 29 de abril de 2023. O namorado da filha, do qual ela estava grávida, teria sido o autor de tudo e feito um quase crime perfeito, se não fosse a rapidez da Elaine, que eu agradeço muito o carinho e o que ela fala, que ela aprendeu aqui no canal, que uma pessoa desaparecida não precisa esperar 24 horas, e não precisa, ela agiu extremamente rápido quando percebeu que a filha saiu do seu normal e já procurou a polícia. A polícia entrou muito rápido no caso, ela começou a sacar o namorado dela, apontou para a polícia, a polícia foi e já fez um lá. Então, assim, você não tem a materialidade que é o corpo da Tainá, porque ele teria terrivelmente desmembrado a menina e jogado pela área ali de Mariporã em São Paulo. O corpo nunca foi encontrado. Mas, existe uma coisa que é importante, que você pode não ter o corpo, mas você tem outras provas que são deixadas pelo autor. Veja, goleiro Bruno, né? A menina lá, a Elisa Samúdio, nunca foi encontrada, mas ela foi dada, inclusive, para ela uma certidão de óbito, o que para a família é bom para poder seguir os trâmites legais. No caso da Tainá, o corpo não foi encontrado, mas a polícia achou muita coisa, tanto na casa dele, em sangue, como também no celular dele, em conversas com outras pessoas, onde você percebe uma premeditação quando tudo vai acontecer. Hoje você sabe até a data que ela teria morrido e você sabe até a intenção que ele tinha e como ele pode ter feito para esse corpo sumir. O fato é que ele já entraram, inclusive, em audiência de instrução. Não significa que ele será julgado em 2024, mas já está andando todo o processo, ou seja, ele foi denunciado e agora nas audiências de instrução para ver se ele vai ser pronunciado para julgamento, agilho popular pelo homicídio. Vamos ouvir o que a Elaine conta, como está o caso. Bom dia, Beto, como vai? Com relação ao caso da minha filha Tainá, dia 7 de dezembro agora, houve a primeira audiência para o juiz decidir se o réu iria ou não à júri popular, mas como tinham muitas testemunhas para serem ouvidas, essa audiência foi dividida em duas partes. A segunda parte ficou só para julho de 2024, mas ele continua preso. Não houve nenhuma novidade com relação à investigação. A única mudança que teve foi no que eu sabia, segundo a polícia, do que o réu tinha feito com a minha filha. Por exemplo, o que eu sabia, segundo a polícia, que ele tinha matado a minha filha no dia 30, no domingo, e teria ido para a Mariporã no dia 1º e teria ficado lá 1h50. No dia da audiência, eu fiquei sabendo que, segundo a polícia, ele matou a minha filha no dia 29, que foi o dia do meu aniversário, depois que ele levou ela da minha casa, e ele foi para a Mariporã após a meia-noite do dia 30, e ele ficou lá 3 horas e meia, em área de mata, em Rio. Essa foi a única mudança que teve. Infelizmente, a minha filha ainda não foi encontrada, mas eu tenho esperança de que ele vai sem a júri popular, de que ele vai ser condenado, e eu tenho esperanças também de um dia encontrar, infelizmente eu tenho que falar assim, né, algo da minha filha, entendeu? Não tá sendo fácil, Beto, tá sendo cada dia mais difícil, cada dia a saudade aumenta mais, a revolta aumenta mais, e eu só espero duas coisas, né, que ele seja condenado mesmo, e que eu possa encontrar um dia alguma coisa, né, da minha filha, porque, segundo a polícia, ele passou essas 3 horas e meia, é difícil de falar, ele passou essas 3 horas e meia espalhando minha filha, em área de mata, em Rio. Vocês viram que a Elaine não desiste da filha, não tem que desistir mesmo, a Elaine é uma grande vítima de tudo, a Taina tinha outros filhos, eu convido vocês a assistirem as entrevistas que eu fiz com a Elaine, mas você percebe o quanto a Elaine, ela se esvaiu, a vida precisa para voltar para ela inteira, se um dia voltar inteira, é pelo menos ver a justiça sendo feita, que a gente espera que seja logo. Então, no caso da Taina, que a gente está acompanhando desde o início, a gente vai continuar acompanhando ao longo de 2024, espero que tudo se encerre no ano que vem, porque eu estou gravando em 2023, se você estiver assistindo a este vídeo em 2027, então já foi, daí você me conta aqui no comentário se já foi ou não, eu com certeza já fiz algum outro vídeo falando, mas daí você já conta que, olha, esse vídeo é antigo e tal, mas por enquanto ele é novo, então não tem muito mais além do que essa informação. A Taina, então, continua desaparecida ao corpo, mas a materialidade do crime começa a ser construída exatamente pelas provas periciais e pelos rastros que o assassino deixou. Caso, que é um caso midiático, vou falar rápido, que é o Kate Torres, eu tenho aqui uma entrevista com a Bibi, que é excelente, que tem um canal fantástico sobre ciência e ela foi a primeira pessoa a descobrir as fraudes de Kate Torres, que se dizia a coach da luz, falava com vozes e tudo mais, e foi um escândalo na internet em 2022. A Kate está presa, tem o podcast A Coach, muito bem feito pelo Chico Feliz, mas depois que eu gravei o comentário, eu descobri que teve um episódio de bônus, né? Por quê? Porque ele tentou o tempo inteiro entrevistar a Kate Torres e ela negou. Então ele tinha mandado um momento, uma carta pra Kate Torres para o presídio. E ela respondeu, e essa carta chegou depois que o podcast já estava no ar. Então chegou de surpresa pra gente, não tem muita coisa essa carta. O que ela diz? Ela diz que ela não fez nada, que ela não é uma criminosa, que ela vai voltar com o marido dela, ela tem certeza que ela quer conversar, ela quer saber como é que está o cachorro dela, que ela ama os bichos e que ela, quando sair, ela vai decidir se ela vai ficar no Brasil ou nos Estados Unidos, porque ela tem uma vida lá e ela não sabe como vai ser. E ela pedia, inclusive, para não chamar o podcast de coach, porque ninguém conhecia ela como uma coach, era pra chamar Kate Torres. Ou seja, o narcisismo tá ali gritando, né? Porque eu quero meu nome num podcast que prova que eu sou, inclusive, uma criminosa. Ela se dizendo inocente. O julgamento dela ainda tá pra ser marcado, tem uma série de trâmites legais ainda para acontecer. Mas a atualização desse podcast, a coach, foi essa entrevista, essa conversa por carta que o Chico Felipe conseguiu ter com a Kate. E ela respondeu, assim, vale a pena ouvir o último episódio? Vale. Se você não ouviu e descobriu como é o que eu fiz depois, ouça. Ela não traz muita coisa, só vai ser aquela coisa eterna do criminoso falando que não fez crime. Seguindo já direto, a gente tem a Patrícia Medrado, que é, foi conhecida como Patrícia Medrado pelas redes sociais que ela se chamava assim, mas o nome dela, de fato, é Patrícia Rodrigues de Assis. Eu entrevistei a mãe da Patrícia, entrevistei o delegado do caso. E foi muito interessante, porque esse caso acontece muito rápido, acontece agora, foi testa junina, então deve ter sido no final de junho pra julho de 2023. E o julgamento aconteceu no dia 6 de dezembro de 2023. Tem seis meses, já se julgou, e isso é fantástico. Parabéns para todo o sistema, que está permitindo que as coisas sejam mais rápidas, a sociedade inteira agradece. O Samuel de Souza Santos, que era o namorado da Patrícia e que ceifou a vida dela na base da Pedre Cabra, pegou quase 25 anos de cadeia. Mas aquilo que eu já falei, né? Ninguém fica mais de 40 anos, ele tem seis anos, e dez anos, esse moço já está solto, feliz da vida na rua, e a Patrícia estará continuando morta e a família sentindo sua falta. É a famosa injustiça, ou justiça. E eu aqui falando de gente condenada ou de assassino, que está solto, que vai solto na maneira mais irritada. Mas agora vamos entrar em Cláudia Rockler, eu fiz uma nova entrevista com ela, mulher que matou o marido depois no freezer, que eu consigo entender, eu não quero dizer que ela não tenha que ser presa, nem que ela tenha que ser julgada por homicídio, porque assim ela tem que ser, uma vez que ela confessa inclusive para mim, em uma entrevista em novembro de 2022, que ela teria tirado a vida do marido, do Valdemir. A Cláudia Rockler está solta, ela está respondendo em liberdade, ela está muito feliz com a filha dela, ela está se reencontrando. Esse é um tipo de caso que eu sempre falo da construção do seu assassino à Elisa Matsunaga. Eu sempre aponto em podcast que eu vou, que eu falo, eu acho que se a Elisa Matsunaga fosse hoje, ela podia até ser inocentada, entendeu? Porque você teria tido mais chance de a própria Elisa contar a sua história, ela só teve essa chance muitos anos depois, diferente da Cláudia Rockler. Se você concorda que a Cláudia Rockler tem que ser inocentada ou não, me conta você, eu não vou emitir a minha opinião, tá bom? Mas o fato é que ela está hoje respondendo em liberdade. Acreditamos que o julgamento dela acontece em 2024, a gente vai acompanhar, claro que estou acompanhando desde o dia 1, dia 0, né? É aqui para o canal que ela confessa o crime. Então, estaremos juntos nós aqui até o final para saber se ela foi inocentada ou não. Quero a sua opinião. Você acha que a Cláudia Rockler merece ou não ser inocentada? Não sabe o que eu estou falando? Vai aqui no canal que a maior playlist que tem desse caso é aqui que você tem. A entrevista com a Cláudia Rockler, a primeira que ela confessa. Tem entrevista com a família do marido dela, tem entrevista com o advogado de defesa da Cláudia, tem entrevista com o advogado de acusação da Cláudia, tem entrevista com o delegado do caso, tem um especial com a Rosângela Monteiro e tem uma nova entrevista com a Cláudia Rockler. Devo entrevistar mais pessoas em breve, porque esse é um caso que eu acho que quanto mais a gente for se mantendo com informação, mais a gente pode criar em nós uma ideia, né? Mas quem vai julgar mesmo são os jurados. Mas eu queria saber, se você fosse jurado, você ia inocentar ou condenar a Cláudia Rockler? Eu entrevistei a mãe da Débora, da Silva Alves, lá de Manaus, que teve uma morte terrível, uma menina super jovem que ficou grávida de um homem, meu Deus do céu, que me foge em adjetivos e que ele resolve, para a nossa primeira paternidade, matar a menina e o próprio bebê. Tem uma entrevista muito forte aqui com a mãe da Débora e também tem um especial que eu fiz com a Rosângela Monteiro, onde ela traz detalhes técnicos dessa história, que tem muitos, tem muita perícia, porque a forma de morte dessa menina deixou muito rastro. O autor da morte da Débora, ele dizia que tinha jogado o bebê para longe, porque ninguém sabe, né? Tem gente que fala assim, ah, porque ele não quer que seja feito o DNA e confirmado que ele é o pai. Ué, mas ele já foi preso. Seria grande motivação, talvez algum jurado até entendesse. Ai, matou porque não queria ser pai, sei lá. Ele diz que jogou para muito longe, só que depois de algum tempo, se descobriu que o bebê estava perto da Débora. Ele foi encontrado em novembro de 2023, moçada, bem próximo onde a Débora tinha sido morta. E parecia muito ser do bebê, porque era uma moçada de bebê. E no dia 14 de dezembro foi confirmado que o bebê é da Débora e possivelmente do autor também. Então esse é um caso que já tem mais um desenrolar, que ainda temos que aguardar audiência, instrução, e a marcar o julgamento. Mas pelo menos se descobriu onde está o bebê. Agora a família da Débora pode também enterrar o menininho que ia nascer dali alguns dias e que o próprio pai matou. Falando em criança, de novo, Ana Sofia, o caso Ana Sofia. É o caso que desperta detetives online em todos nós. A Ana Sofia que sumiu dia 4 de julho lá na Paraíba e que se tornou uma comoção nacional no sentido quem matou, por onde foi, imagens que aparecem, ela mesmo está entrando na casa, daí já se fala de mala. Aqui eu tenho um comentadaço sobre o caso Sofia. Assista para você entender melhor essa história. E eu sempre peço para que as pessoas se permitam. Você pode querer saber do crime, mas não tenha certezas, porque quem pode ter certezas é a polícia, que está investigando no caso. Só que foi apontado a época que o Tiago Fontes, é esse o nome dele? Tiago Fontes? Teria sido o autor. O Tiago Fontes, aí tem coisa assim, o sogro dele era o dono da casa onde a mãe da Ana Sofia morava. Aí a mãe da Ana Sofia aponta que foi o Tiago, aí o pai, o sogro dele manda ela sair. É aquelas confusões. Está lá no comentado, você assista lá ao caso da Ana Sofia no comentadão. Mas, de fato, o que acontece é que o menino aí, o Tiago Fontes, ele some da cidade. O que, ah, sumiu, está fugindo, tal, não sei o que lá. Sim, tem uma lógica, ou está fugindo porque é inocente. A gente não tem como. Se vão te prender, de pôr na cadeia e jurar que você matou, você vai ficar. Tem certeza. E se você for inocente e ninguém está te ouvindo. Eu acho que esses casos que vão tomando como ação me lembra o caso Evandro, que foi o que eu abri aqui. Mas o caso da Ana Sofia está com o seguinte ponto. O Tiago Fontes foi encontrado muito tempo depois, no dia 9 de novembro, em estado, em avançado estado de decomposição, o corpo dele. Ele estava enforcado, enforcado, mas acertei porque ele estava com a corda, ele teria se tirado da própria vida. E fica naquela pergunta, ele tirou a própria vida, tiraram, aí você já tem uma outra, você vai criando uma nova teoria da conspiração. Isso é um caso ainda em profunda investigação. Foi encontrado moçada no meio do mato, mas foi confirmada que era de bicho. Ah, mas tinha um lençol com sangue. Foi analisado, ainda não sei se é sangue. E o próprio delegado fala, calma gente, esse lençol foi encontrado no mar, onde tem muitos lençóis, porque as pessoas deixam para as frutas caírem. Então as pessoas já tomam, você precisa entender o contexto de como a prova foi encontrada, mas esse lençol era da Sofia, era da... entendeu? E parece que esse lençol também não tem nada. Então assim, antes da gente ter certezas, a gente precisa deixar a polícia trabalhar. E continuam as buscas pelo corpo. Eu desejo muito que essa menina seja encontrada e gostaria muito de ser encontrada com vida. Mas se não, pelo menos é encontrada e elucidado esse caso para dar um acalento à família dela e principalmente uma resposta para uma sociedade principalmente local que está muito nervosa. E a gente precisa deixar a polícia da Paraíba trabalhar direito. E a polícia da Paraíba tem feito bons casos e muito rápido de investigação. Eu acompanhei outros que eu não trouxe aqui porque não tem muito a mais do que aquilo. Mas vale a pena a gente seguir. Nesse caso eu vou fazer um parte 2 comentadão assim que a gente souber o que está acontecendo de fato. Fazer mais um para terminar o parte 1? Para a gente ter o parte 2, porque ficou já muito grandes aqui. Já vou fazer parte 2. Para terminar o parte 1 eu vou trazer o caso da família Gonçalves, da dona Vera, que pelo menos agora está conseguindo respirar mais em paz. A dona Vera não entrevistou ela ainda porque ela precisa de paz. Ela precisa agora se reconstruir a vida inteira. No meio de todo esse furdunço, o marido dela ainda encontrado morto. É assim, é uma coisa esse julgamento. Olha, vou te falar. Essa mulher não merecia nem ela nem toda a família, mas ela virou muito a iconicidade desse caso. Dona Vera, mãe de Flaviana, ex-avó de Ana Flávia. Finalmente o júri aconteceu. Um júri que foi marcado e desmarcado inúmeras vezes, não pela justiça, por culpa da justiça, mas por conta dos autores, dos 5 autores que entraram naquela casa no dia 27 de janeiro de 2020 e trucidaram uma família, botaram um furdunço, foi aquele horror, aquela coisa Suzane von Richthofen piorada. Onde você tinha Ana Flávia e a Karina, namoradas querendo a herança dos pais. Aqui tem também no canal, tem entrevista com advogados de defesa, tem entrevista com a dona Vera, tem um acompanhamento que eu fiz um pouco online do júri. Então, e uma análise fantástica da doutora Solane de Beretta sobre o julgamento. Então, tem bastante coisa aqui, tem um caldo bom para você poder se entender melhor nessa história. Depois de muitos anos, depois de muitos vai e vem, foram feitos dois júris este ano. O primeiro com a Ana Flávia, a Karina e o Guilherme. Aqui no canal para membros, inclusive, tem os depoimentos que eles deram durante o julgamento, tá? Para você poder assistir. A Ana Flávia pegou 62 anos de cadeia, o Guilherme 56 anos e a Karina 74 anos. Quase 74, quase 62, quase 56. Eu dei uma arredondada. Uma coisa que é importante, a Ana Flávia foi inocentada pela morte do irmão, do Juan. Não dá, você não pode. Esse é um caso todo interligado. Se você inocenta ela pelo irmão, como que ela matou o pai e a mãe e não matou o irmão? Ô, jurados do meu coração. Bom, tá todo mundo aí recorrendo, né? Tá recorrendo. Depois, alguns meses depois, teve o julgamento do Juliano e do Jonathan, que são irmãos, primos de Karina. O Juliano pegou quase 66 anos de cadeia, o Jonathan pegou 56 anos e alguma coisa. Total de todos os cinco juntos, gostosos, eles pegaram um total de 313 anos de prisão. Mas não vão ficar, não. E eu sou a favor que a lei mude no seguinte sentido. Não pode ter prisão perfeita. Gente, vamos entender. Prisão perfeita no Brasil não vai ter, não vai rolar, né? Cláusula Petra de constituinte. Então, se só tivesse uma nove, não vai ter. Então, o que você pode mudar aí? Exigir do seu deputado, exigir do seu senador, exigir de tudo. Que a pessoa pague a pena para a qual ela foi condenada. Ah, então se ela pegar 70 anos, ela vai ficar 70 anos sem regime aberto, sem regime semiaberto, sem liberdade condicional. É. Ah, mas eles não vão virar pessoas que não são sociáveis na sociedade. Elas precisam se reconectar. Não, desculpa, não. Uma pessoa que mata pai e mãe da maneira que essas pessoas mataram aquele, esse casal e esse menino na casa, com tamanha tortura, com tamanha maldade, com tamanha desumanidade. Ah, meu amor, desculpa, eu não estou a fim de me ressocializar com eles. A pessoa não pode dizer, rapeto, alguns erros podem, outros não. Quantas pessoas uma pessoa precisa matar para mostrar o tamanho da sua maldade? Não. Eu não estou falando de gente que mata e legítima defesa. Estou falando de gente que quer ser a última visão daquela vítima. O que eles fizeram com essa família dentro daquela casa, esses cinco, que não venham me falar, que não sabiam o que ia acontecer. Aí todo mundo é muito inocente. Adoro bandido inocente. Bandido inocente é a coisa mais linda que existe no mundo. É uma coisa de Deus. Uma coisa pra pegar, abraçar e falar, vem bandido inocente, você é tão inocente, casal. Não vem nada inocente. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Foi uma barbárie. Uma casa desse tamanho, já falei, tem vários aqui. Pega o meu comentário que eu fico nervoso com esse caso. Porque assim, uma casa desse tamanho vai me dizer que não ouviu o que estava acontecendo, sabia o que estava existindo. Não ouviu. Por mais que eles estivessem amordaçados, você ouve o grito interno daquele corpo, daquela alma. Ai, filha. Que é filha. Irmã. Não, vida. Não. Fique 70, fique 80, fique 100 anos na cadeia. Mas fique lá. Não fique aqui. Ninguém quer. Quem quer essa pessoa perto? Eu não quero essa menina perto. Essa menina é de uma maldade horrorosa. É ela, carinha. Não quer. Não queremos. Então, a gente tem que brigar para os nossos deputados e senadores que mudem esse caçaco. Primeiro, leis mais severas. Leis mais, penas muito mais pesadas. É, senha, senha. Ah, homicídio, senha. Ah, bo. Não vai matar, viu, gente. Tem bandido aí que não vai matar, não. Tá? Matou? Tem a pena. Vai ficar, amor. Vai ficar. Vai ficar, vai ficar, vai ficar. E latrocínio, então, acho que tem que ser o dobro. Porque você nem... Lógica motivacional e de ligação entre autor e vítima você tem. Então, se você matou pelo bel prazer de roubar um relógio, de roubar um celular, de roubar um carro, a tua pena tem que ser 2 bilhões de anos. O seu caixão tem que ficar dentro de uma cela por 2 bilhões de anos. Daí, daqui 2 bilhões de anos, você pega aquele... Aquela coisa que nasceu dizendo que era ser humano e joga no lixo, tritura. Não sei porquê. Aquilo não serve pra nada. Não dá ficar nervoso. Então, vamos pra parte 2. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. A Manuela tá reclamando que não tem mais making of, que eu não tô errando tanto. Lógico que a gente vai ficando... Vai aprendendo, né? Erra menos. Tá torto isso aqui. Gente, como eu tô deixando torto isso. Tô olhando, acho que tá torto. Não tá, não. No mesmo momento. Ai, desculpa. Foi? Tô fazendo exercício de voz que eu tenho ficado sem voz muitas vezes. Não é legal, porque eu trabalho com a voz, né? Então, não dá. Tô mais pra cá.